Vamos alinhar! Número 4 na pista 1, Honda. E na pista 2, número 13, Pedro. Podes me dizer o tempo da pista 2? Sim. Há pouco fez 10h53. Muito bom! Vamos alinhar! Para a frente! É Bruno, está a ajudar em casa. Não quero dizer que estava ouve mesmo, dinheiro, dinheiro e dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Pois não, não é? É o caminho certo! É o caminho certo! É o caminho certo! É o caminho certo! Vamos ao passo a passo! Número 18 BMW Race America Então, eu acho que agora eu fico com mais um vídeo. Então, eu quero, a gente vai ficar. A gente vai continuar no próximo vídeo. Mãe Pista 1 Mãe Pista 1 é o número 18 Pista 1, 18 E a máquina brava E na pista 2 é o número 31 Vamos alinhar a M para a frente Até acender as quatro luzes brancas no semáforo Tudo pronto? Não, espera um pouco É o calor não é amigo de nenhuma eletrónica, não é? Já sabemos Ponto, ato sal Mãe Pista 1